Fala perfumados, bem vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo falando da marca Mahogany separei aqui três perfumes da marca que eu gosto bastante, quase não faço vídeo trazendo a Mahogany mas hoje é o dia para todas nós aí que somos encantadas por essa marca nacional para a gente poder bater um papo aí sobre esses perfumes que nos encantam mas antes de continuar já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva para você que não é inscrito e convide mais gente para fazer parte da nossa família de perfumados bora lá então falar desses perfumes mas antes eu vou deixar aqui para vocês o contato da revendedora que vai explicar tudo para vocês sobre o processo de revender Mahogany os produtos são muito, muito bacanas para quem conhece, sabe que tem uma vasta gama de produtos coisas que eu nem sabia que tinha, eu recebi uma revistinha que por sinal é muito bonita e tem gente, desde produtos como a gente conhece os perfumes, né mas tem também body splash, tem a linha masculina, tem maquiagem, tem produto para criança também e além disso tem coisas de higiene pessoal, tem também produtinhos para perfumar a casa então é uma gama assim de produtos mesmo muito grande, é bem interessante fiquei curiosa para conhecer os outros produtos, mas hoje a gente vai falar dos perfumes vou deixar aqui então para vocês o contato para quem quiser se tornar uma revendedora também fazer parte aí desse grupo de pessoas que vendem essa marca tão legal e de quebra você já tira uma graninha extra também, né bora lá falar dos perfumes então, vou trazer três para vocês o primeiro que eu quero trazer é o mais vendido da marca, assim, quando a gente pensa em Mahogany automaticamente a gente pensa nesse perfume aqui, que é o Make Me Fever Gold que vem nesse frasco bem bonito esse meu, gente, já deve ter cerca de dois anos por aí, tá não sei se ele mudou, tem algumas pessoas falando que os novos lotes não estão vindo tão concentrados como os antigos, mas não vou saber falar para vocês esse é aquele perfume que tem cheiro de rosa aquela rosa sofisticada, com lixia, refrescante é um perfume muito chique, eu acho ele muito fácil de agradar o único porém dele é que quando a gente passa, tem gente que não gosta muito da saída desse perfume porque ele tem um cheirinho de talo verde, sabe como se você estivesse amassando, assim, o talo da própria rosa mesmo mas isso passa rápido e depois vem aquele cheiro do chloe tradicional então para você que é apaixonado por esse perfume, chloe ou de parfum pode se jogar no Make Me Fever Gold, que você vai com certeza gostar muito desse perfume como eu disse para vocês, esse meu é um pouco mais antiguinho ele tem uma fixação aí de mais de oito horas, é um perfume que fixa muito bem e exala o tempo todo que eu estou usando esse perfume sempre que eu uso ele sou muito elogiada é um perfume que eu gosto muito de usar me dá uma sensação de elegância, aquela sensação de que você nasceu perfumada que aquele cheirinho, sabe, está saindo assim dos seus poros aquela rosa gostosa, então para quem curte rosas com esse toque delixia eu super indico para vocês o Make Me Fever Gold da chloe que é um dos perfumes realmente mais famosos da marca esse frasco, gente, é de 100ml, tá bom? próximo perfume que eu vou trazer para vocês com muita alegria e eu já até disse aí em umas lives que eu fiz que eu não estava trazendo muito esse perfume porque ele tinha sido descontinuado então agora que a Marrogani oficialmente declarou que esse perfume vai voltar aí para o portfólio eu sou de umas pessoas que eram órfãs, né, dele vou trazer para vocês aqui o Jardin des Roses que é esse perfume de rosas com champanhe esse é outra opção para uma pessoa que ama rosa a gente tem que conhecer esses dois perfumes e o terceiro que eu também vou mostrar para vocês esse é um floral mais efervescente do que o Make Me Fever aqui a rosa está um pouco mais leve e esse perfume, gente, é aquele perfume para usar em qualquer tipo de situação no calorão, em dias mais frios ele se comporta muito bem ele não tem o mesmo desempenho, assim não fixa tantas horas quanto o Make Me Fever Gold esse aqui vai na minha pele aí umas 6, 7 horas por aí mas continua sendo um bom desempenho é um perfume também que te deixa perfumado durante o dia todo de uma forma leve e sutil, sabe? é aquele perfume, assim, chique na medida para quem curte o Roses de Chloé também tem que conhecer esse perfume porque esse perfume parece muito com ele e eu estou muito feliz que ele vai voltar aí para o portfólio esse frasco, gente, se eu não me engano ele tem 120ml não sei se vai voltar nessa mesma roupagem se eles vão trazer um frasco diferente porque esse frasco é aquele de refil é até de abrir, assim, está vendo aqui? antigamente, quando ele foi primeiramente, assim, lançado ele vinha num frasco de coração bem bonito não sei se eles vão retomar esse frasco, se vai vir com o novo ou se vai voltar com esse aqui que foi o último que tinha, tá? mas é esse perfume basicamente rosas com esse toque de champanhe refrescante e efervescente muito chique, maravilhoso eu sou encantada por essa fragrância e estou muito feliz que ela vai voltar e as pessoas que não conheceram vão poder conhecer e as pessoas que não conheceram vão poder não, as pessoas que não conheceram vão conhecer e as pessoas que conheceram vão poder matar a saudade e para finalizar, um perfume que eu recebi aqui essa semana, tem duas semanas, se eu não me engano já conheci essa fragrância e eu acho ela também uma das opções da Mahogany maravilhosa para você ter como assinatura esse é um perfume de 2013 é uma tarde na Toscana ele tem uma saída de bergamota com pera que dá uma suculência para esse perfume de saída um leve dulçor da fruta e depois ele vai ter de destaque que para mim o que mais se destaca é a rosa com almíscar e um fundo de sândalo levemente cremoso mas esse perfume não é doce é aquele perfume zero açúcar é perfume para quem gosta de perfume floral amadeirado, elegante mas o que não é amadeirado pesado demais você também vai sentir bastante o almíscar que traz essa sensação de limpeza para esse perfume e de elegância para quem conhece o Narciso Rodrigues For Her eu vou deixar aqui passando o frasquinho para vocês para vocês aí associarem o nome à pessoa vai curtir demais o Uma Tarde na Toscana porque ele se parece bastante lógico que aqui gente o Uma Tarde na Toscana ele é um perfume mais suave ele não tem toda aquela força aquela concentração de essências que você vai achar no Narciso Rodrigues For Her mas é um cheiro bem próximo ele é um perfume como eu disse bem elegante esse cheiro delicioso das rosas misturado com almíscara é uma coisa que me encanta ele tem essa base cremosa como eu disse do sândalo também deixa esse perfume extremamente confortável é aquele tipo de perfume que você pode usar em ambientes fechados tem gente que me pede opções para professores para dentista, médico pessoas que trabalham em locais fechados ou com um público muito próximo da gente essa aqui é uma ótima opção ele teve uma fixação em mim de umas 5, 6 horas 6 horas né umas 6 horas ele fixou legal mas ele não é de exalar tanto eu acho assim a performance dele super ok pelo preço que você vai pagar pelo frasco porque o cheiro e assim você sente também a qualidade das matérias-primas que a Mahogany utiliza nos frascos fora o frasco que eu acho muito elegante ele é bem clean e esse frasco transparece para a gente o que é esse aroma é esse aroma transparente limpo que te deixa perfumada mas assim de uma maneira bem delicada e elegante eu acho esse frasco muito bonito gente ele é totalmente transparente nessas linhas retas traz essa sensação do que é o cheiro dele esse frescor essa elegância esse cheiro de rosas com muito musk e é isso gente é um perfume daqueles bem gostosos de usar eu acho ele muito fácil de agradar é um perfume bom para você dar de presente para as outras pessoas também é um perfume muito vendido da marca prometo que agora de agora em diante eu vou trazer mais perfumes da Mahogany eu sempre gostei gente mas na minha cidade não tinha acesso a Mahogany não tem ninguém que revende agora eu encontrei pessoas para uma parceira aí para me ajudar nessa em conhecer para trazer mais para vocês aqui no canal essa marca que eu sei que vocês amam e eu também estou muito feliz é uma marca nacional que eu recomendo muito tem uma qualidade maravilhosa eles tem muito carinho com o cliente desde a elaboração dos produtos até no trato mesmo como eles te tratam eu já fui várias vezes na loja da Mahogany em Brasília e assim eu sempre fui muito bem recebida eles tem prazer as vendedoras pelo menos a experiência que eu tive elas tem prazer em te mostrar as fragrâncias te explicar tentar te ajudar te mostrar o conceito da marca então eu acho assim isso um diferencial tremendo para a marca e eu fico encantada quando esse tipo de coisa acontece então por isso eu quis trazer para vocês aqui não se esqueçam que eu estou deixando para vocês o link para vocês poderem entrar em contato o número do telefone do whatsapp para vocês poderem entrar em contato com essa revendedora que vai explicar tudo para vocês sobre como você revender você se tornar uma revendedora uma representante da Mahogany também então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessas três opções de perfumes da Mahogany que encantam meu coração deixem para mim também nos comentários quais são os perfumes da marca que você mais gosta de usar eu vou amar saber espero vocês nos próximos vídeos grande beijo e fiquem todos com Deus tchau tchau tchau